Aleluia! Fogo Santo! Deixa esse fogo te aquecer, meu querido! Glória a Jesus! Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Senhor Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Senhor Então sinta, meu irmão, ó glória a Jesus! Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Senhor Este fogo é poderoso É fogo pentecostal Vai queimando o pecado Desfazendo todo o mal Igreja, fique ligada Muito fogo pentecostal Muito fogo vai descer Até o crente gelado Vai ser cheio de poder Eu creio Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Fogo Este fogo purifica Este fogo purifica Santifica e faz o bem Quem está sentindo agora Levante as mãos e diga amém Quando o povo de Deus ora Foi de água pra correr Abra a boca e não dê glória Deus tem vitória pra você Fogo Santo, Santo Fogo É o que está descendo agora Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo do Senhor Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo do Senhor Você pode melhor levantar sua voz E dar glória a Deus aí? Dar glória a Deus aí Dar glória a Deus aí Aleluia Adoro ao Senhor Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Santo, Santo Fogo Sinta meu irmão Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo do Senhor Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo do Senhor Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Oh, do santo do Senhor É o que está crescendo agora Oh, do santo do Senhor É o que está crescendo agora Oh, do santo do Senhor Oh, glória! Aleluia! Oh, coisa boa! Aleluia!